Eita, olha! Então, mãe! Olha o tamanho dela! Ela tem... é porque ela é grossa, é grossa, é grossa! Já lhes aquele balde... não é melhor não? Aquele azul? Ah é, pode ter que levar! Sai daí, chá! Sai daí, Joris! Caraca, buscou uma força do nada! Não tem força! Não tem força lá aí, né?